Olá, chichus! Tudo bom? Gente, eu sou a Tiane Aline, bem-vinda ao canal Rastros Femininos e hoje eu vou trazer pra vocês a resenha dos batons líquidos da Avon que finalmente lançou os batons mate da Avon líquido Ai, meu pai do céu! Eu já enlouqueci, né? Eu não podia porque, gente, eu amo batom líquido mate, sério, mesmo! Eu não consigo resistir a esses lançamentos e como acabou de lançar, já tô trazendo pra vocês de primeira mão não sei se já tem aí pelo YouTube como a minha revendedora é muito gente boa, é a Larissa vou deixar o contato dela aqui embaixo pra vocês ela sempre manda até antes mesmo de lançar pelo que eu soube, a campanha tá liberando agora pro pessoal normal comprar e tava liberando só pras revendedoras e ela já passou pra mim, eu já comprei o valor de cada batom é de R$24,99, tá? então já tô adiantando, todos os batons foram esse valor já deixando pra vocês e eu acho que compensou, mas vamos lá pra resenha Bom, meninas, vamos começar pelas cores que eu comprei que foram essas cinco, tá? que eu gosto de mostrar tudo pra vocês de ponta cabeça ó, foram essas cinco cores que eu comprei tá? estão lançando agora umas cores lindas, tá? dá uma olhada aí na revista que tem o Terra quando eu comprei não tinha lançado ainda mas agora tem o Terra Cota, o Carmin, acho que é Carmin e o Areia, que eu tô louca agora pra comprar, tá? então esses daqui são os batons que eu comprei e vamos lá que agora eu vou mostrar pra vocês um por um vamos começar pelo Pink Matte eu vou fazer a aplicação dele, vou falar pra vocês sobre ele gente, eles têm um negocinho aqui dentro, tá? não tem nome, não sei o nome pra falar pra vocês eles têm um negocinho aqui dentro que ele enxuga o pincelzinho na hora que tira, tá? então não sai uma quantidade grande de produto outra coisa, o pincel dele é fininho não sei se vocês já conhecem o batom da MAC o batom da MAC também tem um pincelzinho bem parecido o líquido mate, né? e esse daqui também e é bem molezinho, ó ó é bem molinho, tá? então é muito bacana esse pincelzinho eu gostei muito da aplicação com ele parece que vai sair tudo ruim mas eu gostei bastante, tá? adorei esse pincelzinho o cheirinho é bem doce tá? bem docinho mas não é nada que incomoda e a hora que você passa, conforme vai passando o tempo ele some, tá? então vamos começar pelo pink mate bom, gente, vamos às considerações eu já testei todos esses batons, tá? já pra saber a qualidade se eles secam, o acabamento pra falar tudo mais resumidamente pra vocês e vamos lá nenhum deles fica totalmente seco a transferência também eles têm, tá? então se eu beijar ele tá molhado aqui ainda na minha boca mas mesmo conforme passando o tempo ele não fica totalmente seco opaco ele fica, tá? ele vai tirando esse brilho ele vai perdendo esse brilho que vocês estão vendo aqui agora ele fica muito confortável na boca, tá? não é uma coisa que fica escorrendo não é uma coisa que fica incomodando mas tem transferência sim, ó não tem nada na minha mão ó parece um pouco um batom cremoso mas também não fica uma coisa que incomoda e vamos lá pra segunda cor que agora a gente vai falar da violeta mate, tá? que é essa cor aqui é um roxo bem escuro, gente bem escuro mesmo, tá? ele tá parecendo até um pouquinho mais claro do que ele é realmente aqui pessoalmente, tá? o pincelzinho dele é o mesmo tá? fininho muito bonita essa cor e vamos pra aplicação essa parte eu vou cortar, tá? bom meninas, então esse é o resultado ele fica um pouquinho manchado na primeira passada, tá? não sei se tá dando pra ver aí certinho mas ele fica um pouquinho só manchado só que na segunda passadinha deles você já sente que ele fica bem uniforme ele dá uma secada a mais também não fica dessa cor nem brilhante assim ele dá uma secadinha e a mesma coisa a todos eles gente, a durabilidade é muito boa não seca, transferência tem ó mesmo que eu espere um pouco ele vai ainda fazer uma transferência eu tô com uma boca meio de vampiro, né? mas mesmo que eu espere um pouco ainda vai transferir, tá? eu esperei bastante tempo todos esses batons igual eu falei pra vocês eu já testei então quem não gosta daqueles batons esturricados, bem secos esses batons aqui vão atender totalmente, tá? então essa cor é a violeta e tá aqui, ó vamos agora pra terceira cor que eu comprei que foi o cereja mate ó, é essa cor aqui, tá? e vamos aplicar bom meninas, esse é o resultado dele, ó e, é, esse cereja também é a mesma coisa dos outros só que eles ficam com esse brilhozinho, né? transferência tem, ó transfere bastante é, ele tem uma durabilidade boa, tá? os batons líquidos da Avon eu já posso dizer que eles têm uma diferença com os batons em bala porque os batons em bala depende da cor ele tem um acabamento diferente já os batons líquidos não eles ficam muito confortáveis e uma dica que eu dou pra quem compra esses batons da Avon é que se você quer que ele fique mais opaquinho rápido então dá, assim, uma passadinha na mão ou passa um pouquinho de papel higiênico que ele fica bem opaco tá vendo? ó, perdeu todo o brilho de quando eu passei porque quando você passa ele vai ter um pouquinho de brilho, tá? mas agora, ó e ó você estica fica totalmente confortável esse é o batom cereja mate tá? vou tirar agora e mostrar pra vocês os outros bom, meninas agora vamos pro outro batom e agora a gente vai falar do fúcsia tá? fúcsia mate que é essa cor aqui ele é um pouco diferente do pink deixa eu mostrar o pink aqui junto pra vocês verem ó o fúcsia ele puxa um pouquinho mais pro roxo e o pink claro pro rosa, né? tá? então vamos pra aplicação agora do fúcsia o pentinho dele é a mesma coisa dos outros, tá? fininho não tem diferença vou aplicar agora pra vocês verem gente, eles são muito fáceis de aplicar eu achei muito bacana isso esse pentinho deles é... essa... em particular eu gostei demais mesmo mesmo ele sendo bem molinho eu gostei muito da aplicação com ele, tá? e vamos lá ó essa é a cor do fúcsia a mesma coisa dos outros, ó transferência tá aqui só que tá vendo que ele já fica opaquinho e a partir desse momento que você tira esse excesso aí você para de sentir o batom isso é muito legal porque assim quando eu faço esse beijinho aqui eu paro de sentir ele na boca ele não fica mais milado e também fica confortável bom e a última cor que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui que é o marrom tá? ó não vai focar mas é o marrom ó ele é quase a minha cor né gente? mas o terracota e o areia que tá vindo menina é lindo, hein? esse daqui é o marrom e eu vou passar agora falando com vocês pra vocês verem não vou acelerar o vídeo pra vocês verem como é fácil a aplicação desses batons tá? pentinho é a mesma coisa o cheirinho deles todos são iguais tá? não muda nenhum então vamos lá é muito bacana esse pentinho gente sério quando eu vi eu achei que fosse ser um problema mas não é me surpreendeu até bom meninas esse é o marrom a Leia inclusive eu quero mandar um beijo pra Leia beijo Leia Carvalho visitem o canal dela porque gente eu conheci essa mulher assim fiquei mais de uma hora com ela no telefone poxa que mulher bacana é irreverente ela fala o que pensa é uma mulher autêntica e eu adoro ela então um beijo Leia Leia você vai adorar esses batons hein? são baratinhos e ó essa cor adorei muito mesmo tá? e ele é a mesma coisa dos outros só que vocês viram que esse daqui aplicando ele já não precisa tanto ele não tem não fica nem um pouco de brilho na aplicação mas mesmo assim pra não ficar pesado como eu tô sentindo agora ó tá saindo tá? saiu e agora já não sinto mais gente é um truque assim que eu fiz sem querer pra ver transferência a partir daí eu passei não sentir mais o batom eu fiquei o dia inteiro esse daqui tá sendo um dos que eu mais uso tá? esses batons chegaram pra mim no dia 2 e não postei pra vocês antes porque eu queria testar certinho pra poder falar com mais prioridade o acabamento deles e a durabilidade tá? então é isso meninas eu espero que vocês tenham gostado se gostou dá um joinha pra mim se inscreve aí no canal que tem muita coisa vindo aí bacana muitas resenhas tem vídeos de tour vindo aí e também tem comprinhas vindo por aí que eu sei que vocês vão gostar tá? muitas novidades agora pra 2017 eu espero que vocês gostem um beijo fiquem com Deus e até mais tchau tchau tchau